Falar as vezes, não diz nada, melhor olhar e ferrer Um gesto simples, traduz palavras e a verdade ferreira O corpo não vacila quando o coração disser que não, não adianta mais Indecisão não faz sentido, é pura ilusão E de repente você finge que olha, finge que vê e não tá nem aí E de repente você diz que me ama, mas eu não me engano, eu não me engano não Nada fala mais do que olhar de amor Nos teus olhos me perdi um dia, ou mexe, errei Nada fala mais do que olhar de amor Refletiu teus olhos o sorriso Que era meu Falar as vezes, não diz nada, melhor olhar e ferrer Um gesto simples, traduz palavras e a verdade ferreira O corpo não vacila quando o coração disser que não, não adianta mais Indecisão não faz sentido, é pura ilusão E de repente você finge que olha, finge que vê e não tá nem aí E de repente você diz que me ama, mas eu não me engano, eu não me engano não Tata fala mais do que olhar de amor Tata fala mais do que olhar de amor Refletiu teus olhos me perdi um dia, ou mexe, errei Nada fala mais do que olhar de amor Nos teus olhos me perdi um dia, ou mexe, errei Nada fala mais do que olhar de amor Refletiu teus olhos o sorriso E dará meio Outro Outro Amiguinho, pelo visto você assistiu esse vídeo até o fim Você curtiu o som do Alisson 4, né meu chapa? Então, aproveite e clique aí pra assistir os outros vídeos que eles têm publicado aqui, caramba! O que você tá fazendo me assistindo? Vai logo, meu! Se o corpo não vacila quando o coração disser que não, não há dinheiro!